Música Nos últimos 10 anos, o Brasil tirou milhões de pessoas da pobreza e combateu a desigualdade social. Ainda assim, o país não conseguiu reduzir as taxas de crimes, especialmente os homicídios. Esse quadro traz uma série de desafios para as políticas de segurança pública nos próximos anos. E é para debater esses desafios que recebemos no programa de hoje, Regina Miki, Secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, e Helder Rogério Santana Ferreira, Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. Antes de iniciar o debate, confira no infográfico o custo da violência para o Brasil. A discussão sobre a maioridade penal recoloca nos noticiários outro assunto. Os desafios da segurança pública no Brasil. Segundo dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2013, a violência custa para o Brasil cerca de 5,4% do PIB, equivalente a 258 bilhões de reais. Ainda em 2013, o gasto em segurança cresceu 8,65%, alcançando 61,1 bilhões de reais. Somente a verba destinada à manutenção de prisões e unidades de cumprimento de medidas socioeducativas somou 4,9 bilhões. Bom, bem-vindos, bem-vindo Helder, bem-vindo a secretária Regina. Regina, queria começar por você. Há esforços grandes, esforços sociais no sentido de se reduzir a criminalidade no Brasil. No entanto, os índices ainda são elevados. Na opinião da senhora, faltam diagnósticos mais precisos sobre as dinâmicas sociais que levam a essa situação de criminalidade no país? Principalmente de homicídios. Nós temos sabido que é multicausal o que leva ao homicídio e à criminalidade, porém nós não estudamos habitualmente no Brasil a motivação desses crimes. Então fica difícil, embora nós tenhamos vários dados, e isso acho que a gente tem de monte, né Helder, a gente consegue ter dados, mas informações, para que esses dados sejam informações e que essas informações se transmitam para um diagnóstico de uma política pública, ainda não temos. Na segurança pública essa habitualidade. Acho que até mesmo a complexidade vinda da nossa federação, já que o Estado-membro no Brasil é responsável pela política lá na ponta. E é o governo federal na indução. O município, até pouco tempo, não se sentia um ator responsável por essa criminalidade ou por essa violência. Quando hoje já é sabido que até mesmo a urbanização influi na segurança e na criminalidade. Então o município é sim um ente capaz de produzir, independente de ter ou não polícia, de ter ou não guarda municipal, um ente capaz de produzir ações que venham a enfrentar a violência e a criminalidade. E pode e deve participar, então, também desse processo. Eu, por exemplo, negaria minha própria existência se não pactuasse dessa teoria, já que comecei minha vida profissional na segurança como secretária de um município, que era tido como um dos municípios mais violentos no Brasil, 111 homicídios para cada 100 mil habitantes, e em 8 anos, com uma política integrada junto ao Estado, pudemos reduzir isso para 7,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Qual era o município? Diadema em São Paulo. Então eu acho que foi um exemplo. Ele é uma política exitosa e uma política factível de se reproduzir dentro do país. Porque muitas das vezes nós vamos buscar exemplos em países que nada tem a ver com a nossa cultura, que nada tem a ver com o nosso ordenamento jurídico, e dizemos, olha, lá foi possível. Sim, mas tem outras conjunturas. Nós temos que saber aquilo que é possível a um gestor, independentemente, às vezes, de alterar leis. Porque se a gente for esperar alteração de ordenamento jurídico para agir, nós pouco podemos fazer. Agora, Helder, para que a gente chegue a políticas públicas eficazes nesse sentido, também é necessário que a gente conheça os públicos, as parcelas de público que são mais vulneráveis ao crime no Brasil. A essa radiografia, quais seriam esses grupos mais vulneráveis? A Regina já começou a tratar um pouco disso, falando da questão, por exemplo, da motivação dos crimes de homicídio. Então, nessa área de homicídios, já tem vários estudos mostrando isso, que os homicídios têm origens diferentes. São situações sociais diferentes que geram isso. Então, o Brasil tem acordado para isso, os estudos têm mostrado, o mapa da violência, que é realizado todo ano, tem mostrado bastante isso. A questão dos jovens. A principal vítima de homicídio no Brasil é o jovem, é o jovem homem e é o jovem negro. Então, esse grupo já está bem identificado como sendo um dos principais grupos. E tem no homicídio também, tem outras situações que levam ao homicídio e que geram grandes preocupações. Então, você tem a situação das mulheres, a violência doméstica contra a mulher, que ganhou uma visibilidade bem grande nos últimos anos, algo que era muito escondido. Uma violência silenciosa. Isso. E que ficava dentro da situação da família, hoje ganha maior visibilidade. E um outro grupo que ganhou uma discussão recentemente, mas eu acho que ainda precisa ganhar mais, é a questão da violência contra a criança. Certo. A gente tem crianças sendo socializadas em situações de violência, de realidade de violência, seja muitas vezes na família, na vizinhança ou na escola. E que a tendência com essa socialização é ir reproduzindo isso na sociedade e se tornar os jovens que vão estar morrendo ou vão estar matando e que vão estar sendo o alvo do sistema de justiça criminal. Então, tem toda uma espiral de violência aí que a gente tem que atuar em cima dela. Se para uns a violência, ela se transforma em número, para quem estuda ou para quem pratica a política pública, ela tem rosto, idade, localidade. Quais são? São jovens negros da periferia. A sociedade, ela só se dá conta do homicídio quando esse homicídio atinge alguém de uma classe mais elevada. Para nós que trabalhamos com isso e queremos a redução do homicídio, independente do julgamento da vítima, porque a sociedade também julga a vítima. E tem alguns que dizem, hoje, por exemplo, com a discussão da idade penal, tem alguns que dizem, tem pessoas que têm licença para matar. E eu digo, existem pessoas que têm licença para morrer. Perfeito. Muito bem. Bom, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre o processo de interiorização da violência. Panorama em pé está de volta. Na última década, as taxas de homicídio cresceram mais em municípios do interior do país. Acompanhe na matéria. Entre os anos de 2000 e 2010, os municípios de pequeno porte com até 100 mil habitantes tiveram aumento de 52% no índice de homicídios, enquanto as cidades com mais de 500 mil habitantes reduziram essa taxa em 26%. Estados como São Paulo e Rio de Janeiro conseguiram sair da lista dos mais violentos. Já Alagoas, Espírito Santo e Pará passaram a liderar os rankings de violência. O município de Águas Lindas de Goiás, situado a 50 quilômetros de Brasília, está entre as 100 cidades mais perigosas do país, de acordo com o mapa da violência de 2013. No ranking, outras cidades do entorno também aparecem. Entre elas, Valparaíso, Cidade Ocidental e Lusínea. É a região do NEM. Nem Goiás, nem Brasília. O governo federal joga para o governo de Goiás e o governo de Goiás não faz, não é porque não quer. As condições, tem que ter uma parceria, porque as condições do governo de Goiás, às vezes, é ter um dinheiro para fazer uma obra, fazer uma melhoria, mas o governo federal tem que ter a participação. Porque muita gente mora aqui em Águas Lindas, no entorno de Goiás, ou meio Santo Antônio, ou outras cidades, trabalha em Brasília, mas reside em Goiás. Então, quer queira ou quer não, o Estado de Goiás precisa de Brasília e, às vezes, Brasília deveria ajudar, mas o governo federal ajudar, as cidades do entorno, que circunvizinha com o DF. Para reduzir esse recrudescimento dessa violência no entorno, precisa que os governos, tanto do Distrito Federal, do Distrito Federal, quanto de Goiás, eles tenham políticas públicas em comum. Precisa que, na verdade, que esses projetos, essas políticas públicas, sejam efetivamente bem desenvolvidas. Porque não basta só discutir, não basta só pôr no papel. Tem que fazer, tem que pôr, colocar os projetos para funcionar, para funcionar. Tem que ver a prática. Bom, Helder, como a gente viu na reportagem, nos últimos anos, houve uma certa interiorização, então, da criminalidade no Brasil. Nas últimas décadas, em regiões metropolitanas maiores, o índice permaneceu relativamente estável, em cidades menores do interior, esse índice aumentou. A que se deve esse fenômeno, na sua opinião? Bom, tem algumas coisas aí. Teve um avanço na produção dos dados, a coleta melhorou, então, isso também ajuda a explicar a parte do fenômeno. Tem a coisa do crescimento econômico, uma das teses é o crescimento econômico que acaba gerando oportunidades para o crime. Então, se você pensar, por exemplo, o avanço da distribuição de caixas eletrônicas e tudo mais, isso cria situações, oportunidades para um determinado tipo de crime, de explosão, e furto de caixas eletrônicas. Uma outra coisa, que daí já é uma tese antiga, é que em áreas de ocupação recente, de fronteira agrícola, onde a sociedade ainda não está bem formalizada, onde tem novas pessoas chegando e realizando negócios, madeireiros, desmatamento, isso gera situações de conflito e que muitas vezes acabam gerando homicídios. Então, tem várias situações que ajudam a explicar esse fenômeno. Também nas grandes capitais, nas cidades com mais recursos, as cidades tiveram melhores condições de atuar em relação à questão da violência, tendo políticas municipais que foram realizadas, como a secretária estava comentando, e o próprio trabalho da polícia, tem estados onde foram criadas delegacias especializadas de investigação de homicídios, que aumentou a taxa de esclarecimento, que no Brasil é muito baixa. Então, você tem uma série de ações que foram sendo tomadas e ajudam a explicar isso. Perfeito. Para a secretária, outra questão também relevante que vem sendo discutida é o possível maior papel do governo federal na atuação de segurança pública nos estados. Embora a segurança pública pela Constituição seja uma atribuição dos estados, há então um certo movimento, um debate sobre essa relevância do governo federal. Qual a opinião da senhora sobre esse tema? Nós temos cada vez mais apoiados os estados na área da segurança pública. Goiás mesmo, de 2007, nós tínhamos aí quase que um implemento de um milhão de reais para Goiás. Hoje, no ano passado, 58 milhões foram enviados ao governo de Goiás. Mas, a interiorização destes recursos não se dá da mesma forma. Então, a distribuição acaba ficando na capital e nas grandes na região metropolitana. Nós temos outro problema sério com relação a isso e temos também enquanto governo federal buscado impulsionar bastante a investigação dos crimes. E nós temos uma concentração maior de delegacias especializadas e da própria perícia que é fator fundamental para a elucidação do homicídio nos grandes centros. Não há interiorização desses fatores ou desses equipamentos e profissionais na mesma medida em que tem nas capitais. Fato concreto é que 81% 81 municípios no Brasil eles respondem para o 49% dos homicídios. Tirando as capitais são municípios de região metropolitana e que deveriam sim ter uma atenção diferenciada não só de policiamento mas de políticas públicas de sustentabilidade social para que a polícia tivesse que agir cada vez menos fazendo só o papel preventivo o que não acontece. Então o nosso papel hoje é produzir um pacto de redução de homicídios esse pacto buscar aperfeiçoar o trabalho de polícia mas fazer com que a segurança pública converse com o sistema de justiça criminal que converse com o sistema prisional e que nós consigamos cada vez mais com esse ciclo concluir pela não punidade pela não impunidade que é esse trabalho está em andamento é um grande fator de criminalidade é a impunidade nós terminamos recente uma pesquisa Helder que diz que um julgamento no Brasil de crime de homicídio ele leva de 8 a 10 anos então nós temos que ter um olhar diferenciado para esse tipo de crime perfeito agora Helder a outra questão também que é muito discutida é uma relação entre desigualdade e criminalidade nos últimos anos o que nós vimos foi uma redução da desigualdade social no Brasil mas taxa de homicídios não teve esse mesmo desempenho como que você explica? em relação a desigualdade acho que a gente tem que comemorar a queda que teve na desigualdade social no Brasil nos últimos anos principalmente nos últimos 10 quase 15 anos já que isso tem caído mas o Brasil é um dos campeões da desigualdade social comparado ao mundo então mesmo tendo ocorrido essa queda a desigualdade social ainda é muito forte caminho ainda é longo isso e se for pensar em termos por exemplo da desigualdade social pensando na coisa do acesso ao consumo então você ainda tem muitos jovens com uma grande dificuldade de ter acesso ao consumo e por conta de uma trajetória familiar dele a via pela trajetória do crime começa a ser interessante para ele ter acesso a esses bens de consumo então por isso a importância como a secretária já colocou de atuar na prevenção de estar trabalhando com essas famílias com esses jovens para evitar que isso venha a cair nas malhas do sistema de justiça criminal que não dá conta de todo esse trabalho porque é enorme e porque também leva o aprisionamento e depois a dificuldade toda que isso gera para a sociedade de trabalhar com essas pessoas que estão presas de reinseri-las na sociedade então a gente tem que tentar fazer um trabalho antes para enfrentar essa situação agora secretária queria que o senhor comentasse também o papel das drogas ilícitas nessa taxa de homicídios que temos no Brasil é um papel relevante ela é relevante e se pensarmos que é um pouco mais assustador aquilo que nós temos com droga lícita que é o próprio álcool na violência principalmente violência doméstica contra a criança é alto o número de pessoas que ingeriram bebida alcoólica nós temos algumas drogas ilícitas que ela traz o torpor que a pessoa não fica valente que ela simplesmente usa droga e que eu não estou aqui fazendo apologia nenhuma a droga mas o álcool ele é uma droga que traz a valentia que ela aumenta a potencialidade da pessoa em cometer um crime então sem dúvida nenhuma volto a dizer nós não temos estudos sobre motivação e às vezes se cai no senso comum de tudo que é homicídio ligado à droga não é uma verdade isso tem que ser quebrado mas a droga também impulsiona o crime não só o homicídio o roubo o furto a violência então a gente nós temos sim que enfrentar a droga do ponto de vista da segurança pública no enfrentamento às organizações criminosas e no tráfico de drogas e ter a saúde pública muito apta a acolher esses usuários muito bem bom nós vamos para um rápido intervalo não sai daí voltamos com o nosso debate sobre os desafios para conter o crescimento da criminalidade no país bom secretário um tema que não poderia fugir ao nosso debate aqui é o estatuto do desarmamento na sua opinião ele foi efetivo para evitar um agravamento do quadro de violência no Brasil com certeza diminuir o potencial ofensivo seja ele como falávamos antes do álcool e da arma ele traz um benefício na diminuição ou pelo menos estagnação da violência eu sou totalmente a favor do controle de armas no país o estado tem que controlar as armas o estado tem por obrigação de qualificar os profissionais de segurança pública para defesa da sociedade e nós temos que ter em mente que a arma ela é um excelente instrumento de ataque e um péssimo instrumento de defesa na realidade aliado ao ataque nós temos um elemento de surpresa que não basta ser a pessoa um exímio atirador ela teria que estar preparada para aquele momento para poder reagir e a pessoa tem que entender que portar uma arma é ser mais uma vítima e não estar se defendendo eu não acho que a arma ninguém tem direito a ter arma primeiro de tudo a arma não tem outra finalidade que não tirar a vida e as vezes as pessoas dizem mas a faca mata o carro mata no desvido a sua finalidade a arma só tem uma finalidade só essa tirar a vida e ela ela tem sim eu não sou contra a indústria de arma não sou contra a fabrica de arma mas tem que estar na mão de quem está capacitado e quem tem oportunidade de defesa perfeito agora é o de outro tema também em debate agora no congresso nacional a redução da maioridade penal na sua opinião quais que seriam as políticas públicas adequadas para equacionar esse problema nessa relação entre jovens e violência no Brasil bom primeiro gostaria de falar que eu acho que é um erro se a sociedade brasileira optar pela redução da maioridade penal eu acho que isso gera uma discussão de reduzir a idade de responsabilização das pessoas que gera reflexo para outras discussões a idade que a pessoa pode casar sem consentimento dos pais de começar a trabalhar normalmente de começar a dirigir que daí gera uma preocupação aqui na área de segurança bebida alcoólica uso de bebidas e tudo mais ela gera uma discussão da maioridade civil a pessoa vai e eu meu filho ainda é novo mas eu enquanto pai lembrando o tempo da minha juventude com 16 anos você não tem uma capacidade de 18 já é complicado com 18 anos você tem que decidir por exemplo prestar um vestibular tomar essa decisão uma das decisões mais difíceis da sua vida e toda a dificuldade de fazer isso bom e tem reflexos uma aprovação da redução da maioridade penal pode ter reflexo no sistema prisional principalmente que já está numa situação calamitosa de superpopulação de toda a dificuldade o cárcere os estudiosos já mostram que o cárcere ele acaba sendo um mal necessário porque dada a dificuldade que você tem de fazer um trabalho com as pessoas de educação de reinserção depois de socialização daquele indivíduo isso e tudo mais então em relação voltando mais ao tema central dessa pergunta eu acho que tem que atuar em relação aos jovens eu acho que o governo tem avançado com a constituição dos CRAS do centro de referência de assistência social tentando levar assistência social para as famílias e para os jovens eu acho que a sociedade tem despertado para realizar trabalhos com a juventude de estar trabalhando com essas pessoas e tem outras medidas mesmo no caso de infrações atos profissionais praticados pelos adolescentes o ECA já estabelece uma série de medidas sócio-educativas a serem estabelecidas prestação de serviços comunitários liberdade assistida que é o acompanhamento dos jovens e a colocação desses jovens em vários programas tudo isso já é previsto já está previsto na legislação e tem que avançar foi criado o sistema nacional de medidas sócio-educativas e isso tem que avançar agora na sua opinião secretária qual que deve ser o foco da política pública brasileira para a redução da criminalidade primeiro de tudo alteração imediata da constituição federal para que possa o governo federal agir para além de indutor de uma política e que ele seja partícipe num país continental como o nosso que possa o governo federal ter normatizações padrão na formação das polícias na capacitação continuada procedimentos operacionais padrão para investigação para operacionalidade e que possa ele de uma vez por todas ser sim um ente responsável também pela parte de segurança pública da forma como que está nós não temos condições de agir além da indução e discutimos esta política como uma política de estado nós passamos por algumas discussões propiciadas pela própria constituição de formação de um sistema de educação um sistema de saúde um sistema de assistência social e quando a constituição se refere no artigo 144 a segurança pública ela se refere a órgãos que compõem a segurança pública e não não se preocupou na formação de um sistema de segurança pública então é tardio já enfrentarmos este problema esse é o maior desafio muito bem bom queria agradecer a presença da secretária Regina Miki Ministério da Justiça a presença do Helder do IPEA e agradeço em especial a você que nos acompanhou Panorama IPEA fica por aqui até a próxima a próxima